Música 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 É� carnaval? Ah, não acredito! Não acredito! Ihhh Uhuuu! Não acredito! Não acredito! Oita lua! Oita lua! Se não tiver em quadro não é meu! Boa noite! Caminho da onde? Pedra 90 Não acredito! Pronto! Peraí! Oito! Tô tudo certo? Tô tudo certo? Tudo certo? Fica com a moto Fica com o meu celular Ah! Fica com o meu celular E aí E aí E aí e porra é só guarda aí tá tranquilo E aí e agradeceu para os policiais aí mano foram de boa todo mundo tranquilo e aí e aí e aí Ai meu Deus do céu Só um minuto Eu vou parar aqui, vou encostar pra não tombar de lado Vixi, acho que é os rocãs, parce Vixi, molhou, molhou Eita porra, e aí Samuka, parça, desce pelo outro lado, parça Isso é louco, mano Sabe descer de moto não, parça Chapou, hein, mano Beleza, de boa Nada não Sim, tá lá no nome da minha mãe Nunca Comora que não ajuda aqui Olha só os dedos aqui, ó Acho que não, acho que é água O radiador pode puxar aqui pra frente Já sim Tá nervoso? Não, é que ele, de vez ele descer pelo outro lado Acho que ele desceu por esse aqui Aí eu me atrapalhei Pode tirar o capacete aqui? Pode Pode pôr na moto Tá gravando, tem algum problema? Não Obrigado, valeu Isso é verdade Tá bom, vai até pra casa depois dessa Valeu Aí, rapaziada Deu ruim agora, hein, mano Chapou, hein, parça Chapou O cara faz eu derrubar a moto, parça E aí, galera, aí puxou pro lado Foi mal Tá com esse celular aí? Tá aqui Nossa, mano Ai, ai Deixa eu derrubar a moto A CIDADE NO BRASIL Ah, eu sei, eu sei E você faz uma moto sem desfixir e você faz todo mundo Não, não é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Não, não, é isso mesmo para mim a segurança Não, eu sei, eu sei É isso mesmo para todos os olhos Eu sei que isso é muito forte Você sabe, meu irmão, eu já tenho muita coisa Eu já tive muita coisa assim, eu já me cortei a caminho E os outros? Eu sempre vi uma câmera por causa disso Por causa dos acidentes que eu já tive E as pessoas que não quer te ver, você pode fazer o bruxo que você quer Não, não, não Não, não, não Não, eu não faz todo mundo Não, não, não Eu tenho a consciência Você pode me apresentar os documentos do seu ferro? Ah, eu tenho a consciência Vos consciências é uma coisa, as reglas são as leas Você precisa de roular com um echarpe em livre Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Eu tenho a consciência Eu tenho a consciência Não, não, não Não, não há silencio Não, não, não Eu tenho a consciência Eu tenho a consciência Eu tenho a consciência Você está onde? Na terra Você gostaria Você gostaria que você gostaria de roular com você? Não, não Eu estou a roular com o dia Ah, não, não Então, você vai se lembrar que você faz Não precisa de cair a cabeça Você entende? Sim, eu entendi Eu tenho a consciência Quando eu estou na sala, meu filho dorme Eu tenho a consciência Um cara que passe com uma moto completamente aberta Ele se levanta todo mundo Se ele faz um golpe de gás Se ele faz um golpe de gás Se ele faz um golpe de gás Se ele avançou Eu sei, eu sei Você tem a consciência Não, quando eu estou na sala Quando eu estou na sala, o senhor me coupou a rua Não, não, não Eu não sei Mas eu falei Eu fiz uma video O senhor que o senhor coupou a rua Isso ainda vai acontecer Isso não deu Isso não deu Você tem a licença Os retros estão fechados também Para não ter acident Então, você faz de brilho Para não ter acident Mas os retros, por exemplo Para a segurança, não é grave Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Não, não Não, não Não, não Não, não Não Com a segurança Com a segurança Isso é bom para a segurança Isso é bom Isso é melhor que o ônibine Não, não Isso é de Aliexpress Não, não Isso é de Aliexpress Isso é de Aliexpress Isso é de Aliexpress É um site na França que eu achete isso Sim À VB.M.? Isso é bom Não? Isso é bom É lógico, com sua explicação. Quo? É lógico. Para a segurança, eu vou usar de retro. Ah, eu vou usar de retro. Ah, eu vou usar de retro. Então, vamos lá. Você vai entrar na casa, você vai me arranjar essa moto, e você vai colocar ela em ordem. Sim, eu não tenho originais na casa. Sim, mas você vai me arranjar. Você vai me arranjar. Você vai me arranjar. Eu vou falar. Eu vou falar. Como motorista, você é uma honra. Você vai me arranjar. Comunidade como o gôte. Eu entendo. Você vai ter uma amenda, senhor, para todos os movimentos sobre o carro. Ok. E agora, eu vou levar a moto à casa. Eu não vou ver a moto. Eu vou fazer uma amenda cada vez que eu vou passar. Ok. E eu vou te ensinar com o carro. Ok. 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 Isso me parece lógico. Sim, ok. Eu acho que... Eu não vou fazer uma amenda. Eu vou explicar porquê. Não, não, não. Mas você está certo. Eu sei que o que você diz é verdade. Ok. 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 Olha os P2 disfarçados. Você liga. Bom dia. Posso descer. Oi. Bom dia. Posso descer. Bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho